Toda vez que você vem em mim, incendeia o movimento, mantém, cavalgando de quatro Toma tapa na raba, de ladinho só botar dessa cara de safada Que tá querendo um varo, então empina Ah, rebola pra mim, novinha Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Ah, então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Desce de quatro Faz o movimento que é bom, que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder, na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Ah, rebola pra mim, novinha Então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Toda vez Que você vem em mim, novinha Que você vem em mim, incendeiro Do movimento, montanha Cavalgando de quatro Toma tapa, na raba, de ladinho só botar dessa cara de safada Que tá querendo, novinha Que tá querendo o varo Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Então empina Então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Desce de quartão Faz o movimento que é bom Que é bom Desce de quartão Faz o movimento que é bom Que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem, hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim Novinha Então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri